MÚSICA Alexander Barbosa Tem espaço aqui pelo lado esquerdo do zagueiro Passa por dentro João com Alexander Barbosa Contra o Vasco não demorou 14 segundos Falhou o goleiro Hugo O Vasco, o Cuiabá tem uma postura muito mais defensiva Alexander Barbosa Chutão pra frente do Balter Alexander Barbosa volta O Alexander Barbosa recupera pro Botafogo Que vem de novo pro ataque O Dereck tá saindo também com certa facilidade Isso vai ganhando confiança Você vai ganhando terreno, você vai ganhando metros O Botafogo aqui tem que tá um pouquinho mais atento Mais focado pra poder entregar um pouquinho mais Voltou, cruzamento do Marlon Freitas Teve o desvio, Alexander Barbosa O desvio de cabeça também O Almada, Alexander Barbosa Pintou o cruzamento pro Igor Jesus, pintou o Cuiabá Alexander Barbosa tá válido Tiago Almada Quase deu certo O lado direito Vai pintar o cruzamento Alex Tegs acompanha Chegou o Barbosa Barbosa hoje tá em todos os lugares do campo, né? Na zague Ele aponta ali pro relógio, né? Diz que tá... E Botafogo no dia 30 de novembro Railão Railão Igor Gizu Pinta pressionando Alexander Barbosa Marcado ali pelo Railão De cabeça pelo alto Alexander Barbosa Alexander Barbosa Consegue fazer o passe Mas não tinha ninguém lá na frente Pra aproveitar O plano com a sua cara E assine Alô Freitas Alexander Barbosa E vem o homem, hein? Torcedor pediu John Alexander Barbosa Barbosa Vambora Falta cobrada Bola pra dentro da área Marino recebeu de costas Fez o passe pro Alexander Barbosa Batida de longe Marlon Freitas Alexander Barbosa Tirudaria a marcação do Marlon Alexander Barbosa Lembrando que pra completar a rodada, né? Quarta-feira tem Flamengo e Galo de novo 32% dos votos O craque do jogo é o goleiro do Cuiabá Impressionante Colocação de toque no braço E agora a tentativa do contra-ataque Mas o Alexander Barbosa Com a 77 O Jadson E saiu com a 21 Railan E entrou o amarelado agora Gabriel Está aí, ó E o jogador do Botafogo Levando Parado pelo Alexander Barbosa Lula é o goleiro do Cuiabá É o goleiro do Cuiabá É o que você vê o que o que o 2021